Doze minutos, seis horas e doze minutos no horário de Brasília. A gente traz agora a informação de uma mulher e dois homens que foram presos por envolvimento no sequestro. O promotor aposentado de oitenta e cinco anos, Raimundo Reis Vieira. Segundo informações divulgadas pela polícia, outros dois suspeitos já foram identificados. O despeixo do caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira, quando a vítima foi encontrada em uma residência na zona rural de São Luís. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o nosso amigo Ronaldo Oliveira Noir. Exatamente, já era a madrugada de sexta-feira quando a polícia chegou na sede da SEIC com o promotor de justiça aposentado, o seu Raimundo Reis Vieira, de oitenta e cinco anos, que já estava às sessenta horas de posse dos sequestradores em Cativeiro, numa localidade aqui na zona rural de São Luís, conhecida como Vila Maracujá, numa residência. A polícia, desde que ele foi sequestrado, no último dia 23, na terça-feira, ali no bairro onde mora, no bairro Sol e Mar, na avenida Sol Nascente, onde tem negócios, ele foi levado por dois homens encapuzados. Esses homens estavam mantendo contato com a família, exigindo duzentos mil reais pra libertar o promotor de justiça empresário. A família estava em contato com eles, comunicou o sequestro à polícia e a polícia estava monitorando as mensagens de WhatsApp, do qual eles faziam aí, inclusive, muitos trocadilhos, pediam dinheiro de pequeno valor, de cinco, piques de dez, de cinco, de vinte mil, até que chegasse no montante de duzentos mil reais. Eles apagavam algumas mensagens, mas esqueceram de apagar algumas. A polícia começou a juntar essa colcha de retalhos e chegou na localidade, na zona rural de São Luís, na Vila Maracujá, onde encontrou o cativeiro do promotor de justiça aposentado de oitenta e cinco anos, seu Raimundo Reis. Então, não teve confronto, ninguém foi preso na hora ali do resgate, mas três pessoas foram conduzidas, suspeitas de estarem envolvidas. Dentre eles, um casal, que a polícia não revelou o nome, e o chefe do bando, segundo a polícia. Um homem conhecido como Tales Pinheiro, vulgo Pipoca, segundo a polícia, é o cabeça do sequestro. A polícia também desconfia que três detentos do sistema prisional de São Luís estejam envolvidos. Eles já foram do presídio para a superintendência de investigação criminal aqui de São Luís, a DEIC, para fazer, para prestar depoimento. A polícia também acredita que, além dessas seis pessoas, outras pessoas possam integrar essa quadrilha. Lembrando que o sequestro do promotor aposentado, o seu Raimundo Reis Vieira, de oitenta e cinco anos, já é o segundo caso de sequestro essa semana no Maranhão. Já tratamos aqui, acho que na quinta-feira, se eu não me engano, o sequestro no município de Pinheiro, também onde o homem foi levado e resgatado na zona rural do município vizinho de Pinheiro. Ele está bem, estava bastante abalado, passou 60 horas no cativeiro, reclama que não estava comendo, estava sendo maltratado, no maior desconforto. E agora, a polícia segue investigando para ver se mais pessoas estão envolvidas no sequestro do empresário e promotor de justiça aposentado, o seu Raimundo Reis Vieira, de oitenta e cinco anos, que foi resgatado na madrugada dessa sexta-feira. Essas são as informações do Maranhão, com Ronaldo Oliveira, para a grandona da notícia. TV Meio, é com você no estúdio. Obrigado, meu amigo Ronaldo, agradeço pelas informações. Rapaz, é uma situação triste. Veja só, um idoso, gente, por mais que, independentemente do seu cargo, se ele é promotor, se ele era juiz, se ele era advogado, médico, pedreiro, não importa. Então, oitenta e cinco anos, e a bandidagem, tomando de conta, quis ali extorquir a família, tentando alcançar o valor financeiro de duzentos mil reais. Felizmente, a história terminou bem. O idoso volta, então, para a sua família. Três pessoas acabam presas, entre elas, uma mulher. São dois homens, uma mulher, pelas imagens que nós temos. E aí, rapaz, segundo caso, em menos de setenta e duas horas, no estado do Maranhão. Então, crimes relacionados a sequestros, nós tínhamos com mais frequência na década de noventa. Nós tivemos um boom de casos de sequestros nessa época. Depois, a criminalidade foi percebendo que existiam outras formas de se conseguir extorquir, de se enganar, sem utilizar de arma. A gente espera que essa prática não volte, muito menos aqui na região nordeste, como é o caso do Maranhão. São seis horas e dezesseis minutos. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma reportagem especial que nós produzimos esta semana.